Ok, ok! Agora o giro dos famosos. Luan Santana teria marcado um golaço na musa do futebol. Veja também, Fábio Assunção separa da mulher. Teria um novo amor? Luan Santana está curtindo sua solteirice. Após o término de seu relacionamento com Jade Magalhães, o cantor tem sido visto com meninas muito bonitas. Recentemente, Luan teria ficado com a modelo Bianca Leão, musa do Brasileirão de 2011. Os dois foram vistos no último show do cantor no Paraná e teriam ficado horas juntos no camarim dele. Solteiro há um mês, o cantor também já foi visto deixando uma casa noturna ao lado da dançarina Luisa Langer. Parece que ele já superou o término do namoro, né? Depois de emagrecer radicalmente, Mara Maravilha está colhendo frutos de seu novo visual. A cantora está de namorado novo. Segundo a coluna do nosso repórter Léo Dias, Mara estaria conhecendo melhor o empresário Augusto Viente, de 35 anos. Os dois ainda não assumiram o romance, mas pessoas próximas a ela garantem que ambos falam até em casamento. Terminou o casamento de Fábio Assunção com a fotógrafa Karina Tavares. Casado desde 2011, o casal se separou em outubro, mas parece que Fábio já tem um novo amor. O ator foi visto saindo de um restaurante no carro de uma atriz, que teria levado Fábio até o hotel em que estava hospedado. Os dois teriam ficado cerca de 30 minutos dentro do carro, antes de Fábio deixar o veículo e entrar no hotel. Será? Os rumores de uma possível crise no casamento de Marcelo Adnet e Dani Calabresa aumentaram depois que o humorista participou do programa Video Show Sem Aliança. Calabresa já negou que o casamento estivesse em crise, porém a falta da aliança na mão de Adnet poderia provar o contrário. Vale lembrar que ela mora em São Paulo e ele no Rio de Janeiro. Será que mais uma vez a distância estaria sendo um motivo para o término de um casamento?